Eba! Mais um episódio da nossa série para quem está começando nos doces. Hoje uma receita de torta para você acertar sempre. Existem basicamente dois tipos de torta. A massa de torta crocante e a de torta arenosa, mais conhecida como massa podre. A massa arenosa é utilizada principalmente para tortas recheadas com frutas ou recheios cremosos, já que ela absorve menos líquido. Hoje vamos preparar uma deliciosa torta de maçã com a massa arenosa enriquecida com ovos, para não corrermos o risco de vazar o recheio. Começamos peneirando a farinha e o açúcar em uma tijana. Juntamos a manteiga e misturamos com as pontas dos dedos. Até obtermos uma farofa fina e homogênea. Feito isso, batemos a gema com o sal e a água. E depois acrescentamos a nossa farinha. Mexa delicadamente até que o líquido tenha sido totalmente absorvido. Deixe a massa descansando na geladeira, sempre coberta, por pelo menos uma hora. Você pode preencher a sua forma com a massa de duas maneiras. Ou com as pontas dos dedos, ou com o rolo de abrir massa. Deixe que a massa se acomode na forma. Apenas pressione com os dedos os cantinhos. Deixe a massa já na forma, descansando na geladeira por mais 30 minutos, para impedir que ela encolha ao assar. Para fazer essas tirinhas lindas, utilize o restante da massa que sobrou da forma. Depois, caso você asse a torta junto com o recheio, como é o nosso caso, acrescente o mesmo, que precisa estar frio. Passe uma gema com leite por cima para deixar a sua torta bem douradinha. Ao entrar no forno, comece a acender em temperatura alta, para que a massa fique firme rapidamente. Depois, abaixe para 180 graus e fique de olho para não queimar a sua torta. O ponto é quando ela está inteira, dourada e linda. Prontinho! Agora que já sabe como fazer uma deliciosa massa de torta, que tal colocar em prática? Ah, para saber como se faz esse recheio maravilhoso de maçã, é só assistir o episódio da semana que vem. Um beijo e até lá!